O que você faria se o seu filho fosse contaminado com o vírus HIV em um hospital público? Você vai ver ainda a história da mulher que depois de sofrer muito, encontrou o amor quando começou a ajudar outras pessoas soropositivas. Sangue contaminado fornecido pelo Hemocentro do Distrito Federal. Culpa do Estado, a Justiça vai julgar. O sangue foi colhido no dia 20 e no dia 23, no dia 20 de agosto, no dia 23 já foi aplicado o sangue. Quer dizer, eles não se ativeram às mínimas medidas de segurança, não tiveram a cautela necessária para guardar o período da janela imunológica. Essa janela imunológica, mesmo a época do ocorrido desse fato, era de 11 a 22 dias. Então esse é o período em que o Hemocentro teria para analisar esse sangue, para analisar a origem desse sangue. O advogado se refere a um caso em que um bebê que nasceu saudável foi contaminado pelo vírus HIV em uma transfusão de sangue em um hospital público de Brasília. Uma criança com 62 dias de vida, no Hospital Regional da Asa Sul, e que ela necessitou, nasceu com atresia das vias biliares, que é uma obstrução das vias biliares, necessitava fazer uma cirurgia de grande porte, consequentemente a transfusão de sangue, e nessa transfusão de sangue ela foi contaminada com o vírus do HIV, através do sangue que foi cedido nessa transfusão pelo Hemocentro de Brasília. No processo movido pela família da criança, que hoje é uma adolescente contra o Distrito Federal, os pais da criança dizem que o Hemocentro forneceu sangue contaminado para o hospital. Na defesa, o argumento era de que não havia testes, à época, 2001, que pudessem indicar a presença do vírus no sangue. Conseguimos reverter essa decisão no tribunal, e no tribunal foi concedido o dano moral, no valor de 100 mil reais, foi julgado procedente à ação, 100 mil reais de dano moral, e mais o dano material consistente em três salários mínimos. O dano material foi derrubado, mas o dano moral foi mantido. O advogado diz que a família que não quer aparecer está desgastada pelo processo e não vai mais recorrer. Ele está otimista em relação ao fim do processo para que a família possa ter condições um pouco mais favoráveis de cuidar da adolescente, hoje com 13 anos. Eu acredito que não existam elementos para se mudar essa decisão, quanto ao dano moral que foi arbitrado. O Hemocentro de Brasília e o governo do Distrito Federal não quiseram se manifestar sobre o processo nesta reportagem. Depois de enfrentar a morte do marido e alguns anos de solidão, Edneide decidiu seguir a vida e recomeçar. O primeiro namorado veio depois de oito anos. Ela só não imaginava que o novo amor pudesse trazer junto uma preocupação para a vida toda. Oito anos após, da minha viúves, que eu contraí o vírus do HIV. Meu namorado não sabia que tinha. Após que ele comigo contaminou, que ele também veio saber. Então foi uma coisa assim, sem até malícia dele, sem maldade. Edneide conta que os primeiros meses foram um pesadelo. Eu me revoltei. Não vou dizer que não, mas eu me revoltei mesmo. E aí foi duro para mim, eu não me aceitava de jeito nenhum, como portadora. Hoje, ela agradece todo o apoio que teve de colegas, soropositivos e da equipe médica. HIV não escolhe. Nem raça, nem classes sociais, não escolhe. Agora o que a gente tem que saber é nos cuidarmos, né? Hoje é que eu sei, tenho a consciência disso. É possível viver com a AIDS, é possível ter uma qualidade de vida. É possível, porque eu tiro isso por mim. Hoje eu vivo, eu participo das coisas. E em muitos casos, a melhoria vem da luta travada por mulheres como Regina Cohen. Ela atua no Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, que tem como diretriz trabalhar em rede e na defesa do controle social, de políticas de saúde para as mulheres. Eu tive negligência dos médicos, porque eu fazia um tratamento em convênio, tratamento com gastro, e eu estava morrendo e ele não pediu o exame. Eu cheguei um dia com ele e disse, cara, me interna porque não é possível. Eu perdi muito peso, eu fiquei muito magra, sabe? Fiquei muito, muito ruim. E ele disse, não, vou fazer o último exame. Eu fui tranquila a fazer um exame de HIV. E recebi o resultado positivo. Ajudar aos outros na mesma situação foi o início de uma vida melhor para Regina. E eu comecei o tratamento e logo foi funcionando. Fui ganhando peso, fui melhorando, mas a tristeza era muito grande. Eu tinha pedido uma intervenção voluntária do Ministério. Estava sem nada. E a família que me apoiou muito. Aí como eu não morri, eu digo, não, eu vou viver, né? Aí foi quando eu comecei a entrar nos espaços de pessoas que vivem com HIV. Então a gente faz um trabalho tanto de prevenção positiva com as que já tem, como as de prevenção para as outras pessoas que não tem. Certo? E então, por exemplo, o nosso movimento das cidades positivas. Nós acolhemos essas pessoas, fazemos com que elas se fortaleçam, sintam-se, sabe? Volte a se sentir mulher, volte a se sentir uma pessoa útil na sociedade, volte a trabalhar, a estudar. E isso é um trabalho de formiguinha. E foi nessas idas e vindas da vida que a voluntária conheceu, se apaixonou e se casou com o Gilson, o policial civil. Lembra dele, do início do programa? O destino os uniu. Primeiro a gente tinha se encontrado num centro de saúde. Quando eu ia pegar o telefone dela, a médica me chamou. Nunca fui no consultório. Quando eu voltei, ela já não estava lá. E aí a gente nunca mais se encontrou. Mais ou menos um ano, dois, depois teve uma oficina para pessoas portadoras de HIV, ela estava lá. A gente era paciente da mesma médica, né? Era, a gente era paciente da mesma médica. A gente tocou o telefone, começou a conversar. Foi um período assim, foi em maio. Em fevereiro do ano passado a gente não tinha casado. Noivamos e casamos. E aí a família acolheu de uma maneira boa, né? Foi tranquilo, graças a Deus. O Repórter Justiça fica por aqui. Na próxima semana a gente volta com mais um assunto do seu interesse. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho